Com a chegada do final do ano, o Hospital de Urgência de Teresina já se prepara para receber um fluxo maior de pacientes. O vai e vem de ambulâncias aqui no HUT não para, principalmente vindo do interior do estado como esta aqui de Bom Jesus. E o problema só pode aumentar, porque vários hospitais regionais já informaram que vão fechar as portas exatamente durante este período, entre o Natal e o Ano Novo, como é o caso do Hospital de Campo Maior. A infeliz informação é que a grande maioria dos regionais tem o seu atendimento reduzido, até pela questão de redução de não pagamento dos funcionários. Então, a gente está com a preocupação dobrada pela ineficiência de alguns hospitais regionais. Por isso, a nossa atenção dobrada com relação aos profissionais da HUT. Estamos cientes dessa realidade no interior, infelizmente. Por isso, a nossa prontidão em fazer o atendimento da melhor forma possível. Em dias normais, o HUT faz, em média, o atendimento de 300 pacientes por dia, número que deve subir para 450 neste período, principalmente vítimas de acidentes de trânsito, responsável por 80% dos casos. Nossa equipe, tanto de cirurgia como de clínica, está de prontidão. Estamos já adequando os nossos setores para o adequado recebimento, aumento do volume de pacientes, particularmente vítimas de acidentes de trânsito. Nesse período, a gente sempre tem uma expectativa que aumente entre 45% a 50% do número de atendimentos dia. O grande fator causal ainda é a ingestão de bebida alcoólica e o não uso de capacete. Fica o alerta para que a alegria não se transforme em dor e acabe em uma maca de hospital. Fica o alerta para que o alcoólica está no trabalho. Obrigado.